Muito bem, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso módulo de enfermidades do trato respiratório, vamos agora falar sobre as doenças traqueais. Não são muitas doenças traqueais que afetam o cão e o gato. E, sem sombra de dúvida, a mais importante delas, principalmente em cães, é o colapso de traqueia. É a mais frequente e a mais significativa, então muita atenção nesta parte da matéria. Vamos em frente? Então, professor, o que é o colapso de traqueia? Pessoal, o colapso de traqueia é uma enfermidade caracterizada por uma deformidade anatômica da traqueia. Há uma diminuição do lúmen traqueal dinâmica que se processa conforme ocorre o ciclo respiratório. Professor, eu não entendi ilhufas. Calma que você vai entender quando a gente mostrar os desenhos da fisiopatologia. Então, basicamente, novamente, a traqueia normal durante o ciclo respiratório, inspiração e expiração, ela deve ficar patente, ela deve ficar aberta. No animal com o colapso de traqueia, a traqueia muda o seu diâmetro durante o ciclo respiratório. E isso prejudica, evidentemente, o fluxo apropriado de ar. Do ponto de vista epidemiológico, vocês têm que ter em mente que a doença ocorre principalmente em cães de pequeno porte, em raças de pequeno porte, como púdo, malteis, yorkshire, adultos a idosos. Mas existem variações. Muitas vezes a gente vê a doença em animais muito jovens, às vezes com um ano, um ano e pouco de idade. Principalmente, yorkshire tende a ter uma manifestação precoce. E esporadicamente a gente vê manifestação da doença em animais de grande porte. Mas isso é muito esporádico. É uma exceção. Tá joia? Bom, e o que causa esta deformidade anatômica? Não sabemos. A causa do colapso de traqueia é obscura, é desconhecida. Contudo, a fisiopatologia hoje já está bem mais clara, bem mais elucidada. Então a gente sabe as alterações que se processam na traqueia. Então vamos ver quais são essas alterações que causam a deformidade anatômica? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que guardar. O colapso de traqueia é uma doença primária da cartilagem e alina da traqueia. Cartilagem, professor, é a cartilagem dos anéis traqueais. É ali que se processa a enfermidade, é ali que se processa a alteração patológica. Então eu trouxe aqui algumas imagens de histopatologia para vocês entenderem o que ocorre microscopicamente. Então a gente vai partir do micro até chegar no macro. Então vamos lá. Olha só. Esta figura aqui à esquerda mostra um corte de cartilagem de traqueia normal. Então o que eu estou vendo, professor? Você está vendo aqui recobrindo a cartilagem o pericôndrio, que é uma membrana que recobre a cartilagem e alina. E a cartilagem é essa estrutura aqui, que é repleta de condrócitos. São essas células que vocês estão vendo aqui. E entre estes condrócitos, você tem uma matriz intersticial preenchida principalmente com água, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, colágeno do tipo 2, entre outras substâncias. Mas essas são as mais importantes. Então vejam que há uma abundante matriz intercelular. Lembrando, as células que compõem a cartilagem e alina são os condrócitos. Inclusive, esta matriz é produzida pelos próprios condrócitos. Este é um animal normal. Vejam o que ocorre na traqueia de um animal com colapso de traqueia. Então, isto aqui é outro corte em menor aumento. Vou mostrar aqui para vocês o que vocês estão vendo. Aqui vocês estão vendo o epitélio respiratório, a região da submucosa. Isto aqui é um vaso sanguíneo. E isto aqui tudo é o anel traqueal. Aqui o anel está relativamente normal, com condrócitos e matriz. Aqui vocês percebem que a cartilagem mudou histologicamente. Ela não representa mais uma cartilagem e alina. Mas ela foi substituída por tecido conjuntivo. Então houve uma substituição da cartilagem e alina normal, que vocês veem à minha direita, por tecido conjuntivo fibroso, que vocês veem à minha esquerda. Percebam que o número de condrócitos é muito pequeno nessa região. Então, há uma alteração tecidual importante. Aqui abaixo vocês estão vendo ainda um aumento menor. Então, o epitélio respiratório, a região de submucosa e a cartilagem traqueal. Esta imagem está sendo corada com um corante que se chama safranina. Safranina cora glicosaminoglicanos. Ela cora em vermelho. Então percebam que aqui tem proteoglicanos, glicosaminoglicanos e aqui tem um pouquinho. No meio, houve perda completa destes glicosaminoglicanos. Para quem não lembra, o glicosaminoglicano é um açúcar, um componente da matriz intersticial. E o proteoglicano é uma proteína ligada ao glicosaminoglicano. É o conjunto glicosamino mais proteína. Então percebam que há uma perda destes componentes na matriz intersticial. E, opa, deu uma voada aqui. E daí, professor? Então, essa é a alteração primária. Houve uma alteração tecidual, histológica. E daí, pessoal? Que isso acaba levando a uma perda de firmeza da cartilagem. Uma perda de sustentação. E, macroscopicamente, o que ocorre é isso aqui. Então, este é um desenho elaborado por mim. Assim, praticamente uma Mona Lisa. Um Leonardo da Vinci. E eu desenhei aqui uma traqueia normal, em corte. Então, aqui a membrana traqueal dorsal. E este círculo é o anel traqueal. Bacana, pessoal? Percebam qual que é o formato normal da traqueia. Conforme a cartilagem vai degenerando, vai ocorrendo aquilo que eu mostrei para vocês na imagem histológica, percebam que o anel vai achatando e a membrana traqueal dorsal vai esticando. E vai se processando a doença, vai se agravando, a membrana vai se esticando e o anel vai se achatando. Até que chega neste ponto aqui de colapso de traqueia muito grave, onde a membrana está bem esticada e pendulosa e a cartilagem está totalmente deformada. Vamos ver isso na traqueia. Olha lá. A minha direita é uma traqueia normal. Percebam que a membrana traqueal dorsal é bem fininha. Ela está aqui mostrada pelas setas. Quando você faz um corte da traqueia, você vê essa estrutura aqui. A membrana, esse pequeno botãozinho na região dorsal e a cartilagem em forma de ferradura ou em forma de U. Ela não se fecha dorsalmente e esse lugar é preenchido pela membrana traqueal dorsal. Que nada mais é do que músculo liso e tecido conjuntivo. Olha no animal com colapso que diferente. O anel se achata e a membrana vai esticando e se tornando pendulosa. Vejam em corte a diferença do normal para essa estrutura traqueal. O anel bem achatado e a membrana bem esticada. O problema é que esta membrana aqui se torna flácida e ela, conforme o animal inspira e expira, ela se movimenta, causando oclusão e inflamação da traqueia. Vamos ver mais um desenho artístico que eu fiz. Olha lá. Animal normal. Agora estamos entendendo como isso se processa durante o ciclo respiratório. Animal normal. Ele inspira, o ar entra. Ele expira, o ar sai. E o tamanho da traqueia permanece o mesmo. Animal com colapso de traqueia. Na inspiração, como há uma pressão negativa dentro da traqueia cervical, a membrana colapsa, daí o nome colapso de traqueia, no sentido dorso-veitral, golpeando o assoalho traqueal e causando diminuição do lúmen da traqueia. Na expiração e durante a tosse, o processo é reverso. Colapsa a área torácica, causando, então, golpeamento, inflamação e diminuição do lúmen, da mesma maneira, e a área cervical volta ao normal. Percebam, e sempre vem a pergunta, mas toda traqueia está doente? Olha, na maior parte dos animais, o segmento mais comprometido é o cervical e a transição cérvico-torácica. Em alguns animais, ela pode estar generalizadamente comprometida, deformada. Aí vai variar de animal para animal, tá joia? Então, pessoal, revendo aí a fisiopatologia, que ela é muito importante no entendimento. Microscopicamente, processo degenerativo da cartilagem, causando, então, alteração do tecido, perde-se a cartilagem alina normal, que é substituída por tecido conjuntivo fibroso, perdem-se proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Isso resulta numa fragilidade tecidual e numa deformidade do anel traqueal, que vai se achatando, a membrana vai sendo esticada e ela se torna pendulosa. Ela se torna, então, flácida. E isso faz com que, durante a inspiração e a expiração, esta membrana se movimente dentro da traqueia. Bacana, pessoal? Se não entenderam isso, perguntem, porque é muito importante este entendimento. Joinha? Na próxima videoaula, a gente volta, então, com os aspectos clínicos do colapso de traqueia.